Chua Zero! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ChuaCast, seu podcast, videocast de basquete, de fofoca, de informação, de entrevista, a gente traz personalidades maravilhosas, então já peço encarecidamente pra você já seguir as nossas redes sociais, que já apareceu aqui, por favor, que lá tem muita coisa, tem muito conteúdo bom, né Guilherme? A gente tenta. A gente tenta fazer alguma coisa de qualidade, tá tudo certo. Ficam também aqui as redes sociais do canal Chua, que também tem muita coisa legal, e aproveita e vai na playlist, que a gente trouxe muita gente da hora do basquete, e também não do basquete, do esporte. E às vezes nem personalidades do esporte, da música, a gente passa por tudo. Caramba, que ecléticos! Sim, que isso Guilherme, é uma coisa impressionante. E também sigam por gentileza as redes sociais da esporte, que se não fosse lá o esporte, a gente não ia estar nesse cenário maravilhoso, esse estúdio lindo, não sei o que, então vai lá, porque eles também tem vários conteúdos muito legais. E quem é o nosso parceiro? Gente, vocês já conhecem o início desse programa, a gente tem que pedir várias coisas, e aí quem mais Guilherme? Ah, é o pé, tem que falar da KTO, né? Não dá, né? Sites de aposta, entra lá, todo tipo de aposta esportiva que você quiser, você tem aqui, ó, o QR Code já tá na tela, aponta o seu celular, vai pro site, faz o seu cadastro, no primeiro cadastro coloca o código GIOVA, no primeiro depósito, vai ganhar um bônus de 20% também, tá? E aí lá você pode, né? Os campeonatos de basquete, tem que mais basquete no Brasil, nos Estados Unidos, vai ter Copa do Mundo esse ano, basquete feminino, college, e eu tô falando só de basquete, mas tem outros esportes, aqui a gente não fala dos esportes menores. A gente não fala dos outros, a gente não fala dos esportes menores, não é com a gente, é só basquete aqui mesmo, é brincadeira, gente, calma, não fique com raiva de mim, tá? Então tá aí o nosso grande parceiro KTO, que nos ajuda a manter esse podcast muito vivo. A gente tem que pagar as continhas, né? Tem que pagar as continhas, tem a inscrição no canal, Gabriela, inscrição no canal. Calma, se inscreva no canal, tô tomando bronca, se inscreva no canal também, deixa seu like, já deixa seu comentário, a gente já vai começar a falar com o convidado, calma, eu que vou apresentar, quer dizer. Você que vai apresentar, você que vai apresentar. Eu vou dar uma apresentação, você fala o nome, tá? Já se inscreve aqui, deixa seu like e seu comentário, que é muito importante pra gente, ok? Antes de eu começar a apresentar, assim, quem tá escutando e não tá vendo, quem não viu a thumb, vamos fingir que não viu a thumb e não viu a cara da pessoa, mas eu estou numa missão pessoal, que é, todas as pessoas que dividiram o quarto com o meu marido, eu convido. Assim, o intuito é saber da vida, eu quero muitas coisas, é muito importante, como começou, mas assim... Aonde você tá querendo chegar com isso? Mas eu quero fazer algumas perguntinhas aí, porque eu quero entender o que que tá acontecendo. Qual é? Quando sumia dois meses e ia ficar jogando seleção, quem que tava nesse quarto? Entendeu? Obrigada. Hum, o Ponte já falou, hum, quem que é o nosso convidado, Guilherme? Ah, meu Deus do céu, jogador de seleção brasileira desde 2011. Vixe! É, ele tava naquela seleção e classificou a gente de volta às Olimpíadas de Londres, e ele continua na seleção, porque ele era muito novo ainda e tá no auge agora praticamente, tá jogando na Espanha. É um prazer tê-lo aqui, Vitor Benicchi! É, Vitor! Muito obrigado. Como que era o quarto? Mentira, tô falando. Nem é deixa eu apresentar. Vou entrar numa saia justa aqui. Não, eu tô brincando. Não, pode falar que eu era muito organizado. E não era, eu já sei que não era. Tá tudo bem. Do meu ladinho bem... Olha, o Gui foi um grande mentor, mas é um prazer estar aqui falando com uma pessoa... O Gui foi um grande mentor. Eu lembro até hoje que eu era muito novo quando a gente tava no mesmo quarto, né? E eu viaja o Gui já... eu não sei se tinha quanto, 30 anos? 31. 31. 31. E eu dormia igual um bebê, né? Todo atleta, 19, 20 anos, chega a tarde do treino, dorme 3 horas seguidas. E o Gui, ele tava sempre no computador, mandando e-mail, fazendo coisa. Eu falava, Gui, mas cara, eu tenho treino à tarde, você não vai dormir? Ele falou, não, Vitão, eu já dormi 20 minutos. Mas você vai chegar na minha idade, você vai entender. E realmente, agora com 33, eu tô no quarto com gente mais nova. Eu falo, como é que essa turma dorme tanto, cara? E é parte da vida. Então o Gui foi um grande mentor e eu fico feliz de estar aqui com vocês. É muito bacana pra mim. Eu tô brincando, gente. Mentira, eu quero saber do quarto também. Porque vi informação que conversava. Se você falar pra mim que ele era organizado, acabou, acabou aqui já a confusão. Eu sou muito organizado. Você era? Muito, muito. Agora, o Gui realmente eu não lembro. Foi o quarto que eu entrei? Pode falar que eu era bagunçado. Era assim, não foi o quarto que eu entrei uma vez e tava as roupinhas dele e tudo? Era ele? Provavelmente. Gente, a gente entrou, não sei, a gente foi pegar que você ia voltar pra casa e você ia pegar sua mala dentro do quarto, tava as coisas. Daí eu entrei, acho que vocês estavam no mesmo quarto. Eu olhei o lado do Vinícius. Mano, tudo organizado. Eu, assim, sério, meu coração se encheu de amor. Eu falei, nossa, olha que coisa mais linda. O Guilherme, Guilherme, por favor, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem um cara que pode ser mais organizado que eu, talvez o Varejão, ele é um cara bem sistemático. Pode ser. Mas é isso, você sempre se junta com quem é organizado. Mas eu não invadi o lado deles. A bagunça ficava no meu lado. Porque você acha que eles iam voar na sua jugular? Não. Ah, eu não podia, né? Eu era muito novo. Ainda. Agora. Quando você tá começando, você simplesmente é... Quem desliga a TV era o Gui. Todas as coisas era o Gui. Eu só tinha que respeitar. Mas eu não falava muito. Eu já tava curtindo só de estar lá. De estar na seleção, né? Tá, mas vamos começar no começo. Desculpa. Eu já entrou o Z porque eu quero saber de fofocas. Vamos começar do início, né? Do início. O início da sua carreira. Como foi. Eu já sei bastante coisa. Mas a gente quer passar aqui e ir pra Gabela. Por que o basquete? Meu pai jogou. Fala. Meu pai, eu vou tentar transformar isso numa conversa que não seja tão pediosa pra contar a minha história. Porque é bem bacana o fato que meu pai jogou. Meu pai é de uma cidade chamada Oswaldo Cruz. Que é a mesma cidade da Magic Paula. E aí, era isso que o Gui tava comentando. Exatamente. Então, o meu pai foi o ídolo da Paula. A Paula começou a jogar basquete e queria ser igual ao meu pai. Ela entrava quando eles ganhavam algum torneio na cidade. Ela sempre tentava colar na fila pra colocar a medalha no meu pai. E isso nasceu dentro da nossa família de uma maneira muito forte, né? O meu pai, nas categorias de base, ele chegou a pegar a seleção paulista, né? Foi convocado na seleção brasileira. Então, ele jogou. Ele é da mesma geração de Oscar, Marcel, né? Ele chegou a jogar. Contra essa turma. E a gente ia pra casa dos meus avós, em Oswaldo Cruz. E quando ia passeando pela cidade, sempre encontrava essas histórias. E foi uma coisa que foi criando um sonho muito grande. Eu sou o mais novo de três irmãos. E a gente sempre competia em casa. Tá vendo a seleção? Tá vendo? Tá vendo? E, assim, né? Às vezes a gente vê em série. Vamos falar dos traumas depois. Deve ser surpresa. Já foi me tocar que o seu irmão tá aqui, ó. Tô bem de olho. Tô bem de olho. Tô bem de olho. Mas eu acho que é uma coisa normal do atleta. A gente vê nas séries, né? O Jordan competia com o irmão e tal. Eu acho que a primeira ideia da competição, ela começa ali em casa. Eu comecei a jogar em casa. Eu jogava com o meu pai. E o Tomás e o Bruno, meus dois irmãos mais velhos, jogavam junto. E, cara, era briga. O tempo todo era briga. E eu era o mais novo, eu tentando ali entrar. E o basquete veio assim na minha vida. E por ser o irmão mais novo, eu era muito sempre detalhista. Então eu fui pegando um pouco de cada um. Eu senti que o Tomás, meu irmão mais velho, que tá aqui, né? Ele era o cara mais agressivo jogando. Ele competia. Ele brigava com o técnico. O técnico colocava na posição que ele não queria. Ele mandava o cara pra aquele lugar e sentava no banco. Isso lá no Flamengo, né? Quando a gente era muito novo, que a gente morava no Rio. E o Tomás não levava desaforo. Ele era aquele cara guerrido. Brigava na quadra, puxava camisa. Ele era esse cara. O Bruno era um cara muito talentoso. O Bruno, qualquer esporte que a gente vai jogar, a gente vai jogar tênis. Ele, em um mês, ele tá jogando. Ele bate perfeito na bola, ele arremessava. E eu olhando, porque, lógico, né? Você é o mais novo, o caminho já é um pouco trilhado por você. Isso é a parte bacana, né? E eu fui olhando aquilo. E do meu pai veio a determinação do atleta. Meu pai foi o cara que todas as histórias que a gente escutava, ele tinha jogo, tinha treino, ele ia dormir cedo, ele não bebia, ele não fumava, ele comia bem. Sabe assim, ele era a personificação do atleta. E minha mãe é a mãe, né? Que ensina a ter a personalidade. Então eu fui pegando um pouco de tudo da família pra criar o meu jogo. E aí eu fui crescendo. Eu comecei no Flamengo, nas categorias de base do Flamengo, que meu pai tava trabalhando lá. Depois eu voltei pra Campinas com a minha família. Foi quando eu fui pro Regatas, né? O clube ali de Campinas. E eu comecei a ter meus primeiros, assim, sucessos dentro do esporte. Eu comecei a ganhar títulos de categoria de base, melhor jogador do ano, sextinha do Campeonato Paulista. E a coisa seguiu a partir daí. No Regatas eu fui minha primeira seleção de base. Aí, vixi, aí minha história a gente vai seguir. Mas foi pra Rio Claro, eu comecei a jogar adulto, Pinheiros e depois... Ah, foi em Rio Claro começou o adulto, então. Exato. A categoria de base é até que idade? Até 18, 19, na minha época juvenil. Hoje vai até 22, né? Você jogou no Flamengo. Não. Eu fiz, ó, dos 7 ao 11, eu tava no Flamengo, bem novinho. Voltei pra Campinas no Regata, joguei dos meus 11 até os 16. Tá. Aí eu fui pra Rio Claro, que na época era Ubra-Rio Claro, tava o Neto lá, Vanderlei. Ah, legal. E aquele time eu comecei no adulto com 17 anos, 18. E aí eu joguei só meu primeiro ano de juvenil e já comecei a jogar adulto por Rio Claro, um campeonato paulista. Só que aí o time da Ubra acabou, naquela época. E aí eu fiquei numa escolha entre ir pra Bauru ou pra Pinheiros. O Mortari, na lábia dele, me pegou ali e me levou. Clássico. É, e foi um, na época o time era Olivinha, Marquinhos, né? E eu joguei meu primeiro NBB no Pinheiros. E aí, depois do Pinheiros, as coisas mais ou menos, não era o que eu esperava morar em São Paulo, eu tinha muita dificuldade, porque eu gostava muito de treinar. E no Pinheiros tinha horário pra tudo, terminava o treino de basquete, tiravam as tabelas pra vir o... O vôlei, que horror, né? Basqueteiro. Pior que não era o vôlei. Basqueteiro começa a ver os dois postes colocados ali, as linhas. O meu pai fala, não pode misturar as linhas. Eu falo, não, mas pai... É, não pode mesmo. Gabi, e dava desespero, porque eu vinha assim, eu escutava muito, eu era muito daquela coisa, Oscar, Marcel, que tem que chutar mil bolas depois e tal. E eu era essa pessoa. Eu no Pinheiros, terminava o treino, começava a entrar a turma, não sei... Do Rende. Do Rende, é, eu ia falar bala humana, porque eu tô tendo tempo na Espanha que já tava... Podemos falar. É. E eu tinha que subir a quadra de cima pra treinar e não sei o quê. Aí terminou o primeiro NBB, eu falei, putz, aqui morar em São Paulo não dá. Eu morava do lado, eu escutava carro, na minha janela, eu morando no 16º andar na Faria Lima, era carro. O tempo eu falava, não é possível, eu tô morando, parece que eu tô na calçada, de tanto barulho. Eu não conseguia. Pra mim era insuportável. E aí meu pai, na época, eu tinha uma representação, mas era mais ou menos meu pai que me ajudava. Eu tava procurando outro time e a gente falando com os meus representantes, falava, cara, Franca, que era o sonho do meu pai, porque o ídolo dele era o Helio Rubens, eu ia jogar em Franca. E a gente perguntou no meu representante, cara, e Franca, tal, só que eu acho que ele queria me levar mais pra um caminho de Flamengo, ganhar um pouco mais, talvez. E meu pai, que é pai, né, e sabe o que é melhor pro filho, muitas vezes, ele pegou e ligou ele mesmo pro Helio Rubens. Falou, Helio, pô, então o Vitor tá aí, ele não vai ficar no Pinheiros, tal, vocês não tiveram nenhum interesse? Aí o Helio Rubens falou, lógico. Óbvio. Sempre tive interesse no Vitor. Mas como não? E meu pai falou, bom, ele tá livre. E aí, deu certo, eu fui pra Franca, eu acho que no cenário nacional foi quando eu dei aquele boom, porque eu treinava muito em Franca, eu tinha, o Helio era, quando você tá jogando pra um ídolo, né, você, tudo que ele te fala, você escuta, você leva no peito, né, e eu realmente, o Helio pra mim foi uma pessoa espetacular, assim, ele fazia pré-eleção e você entrava na quadra querendo... Nossa, pré-eleção dele é? Querendo comer a bola, sabe? Era uma coisa de louco, eu acho que, que foi perdida com o tempo, né, assim, principalmente na Europa, no Brasil, é tanta tática, às vezes, que essa parte do bril... Foi emocional, né? Foi emocional. É, né? É. Eu acho que o basquete, eu diria que é um 70% confiança, emoção. E o Helio tinha muito isso. E aí eu joguei o primeiro ano, bom, fora todo mundo que eu joguei, que eu era o único garoto de 20 anos num time com Helinho, Rogério, Márcio, todo Ricardo. E, assim, o pessoal cuidou de mim como se eu fosse... Eu não vou dizer um filho, mas eu era da família deles, né? O Helinho me levava pra casa dele, o Rogério me levava pra jantar, não sei o quê. E aí, no segundo ano, foi um ano também espetacular, a gente chegou no final do MBB, que perdeu pra um cara... Eu lembro, ah, esse jogo, o Helinho, foi esse jogo? Irritante. O Helinho, você sentou aqui, não deu? Dois minutos, do começo do programa, ele falou, você me tirou o título. No terceiro jogo lá, o Gui fez 30 pontos em casa, na nossa casa. E aí, depois daquele ano, eu acabei indo pra Limeira. Limeira foi um ano também que eu cresci muito, porque foi o ano talvez mais difícil que eu passei no Brasil, né? E eu acredito que exatamente nesses anos que você cresce, né? Claro, as dificuldades, né? Foi a primeira vez que eu fui criticado por torcida, que eu tive problema com jogador do mesmo time, que eu tive problema com técnico. Não problema, né? O técnico era o Dema, mas discussões e não concordava, e isso me fez crescer muito. E aí eu fui pro Flamengo, que foi aquela época, eu não vou dizer áurea do Flamengo, porque o Flamengo, depois do Gustavinho, também ganhou os mesmos títulos. Mas eu acho que foi um time memorável, né? E aí depois eu acabei indo pra Europa, né? E aí eu tô lá já há oito anos. E passa rápido. Eu fui olhar hoje, eu assustei. O quê? Que são oito anos já. É, é verdade. Eu lembro que quando você falou, eu falei, nossa, ele precisa ir pra Europa. É, e eu fiquei mó feliz. Eu falei, puta, vai mesmo. Vai, então não, eu tenho que ir, porque é o caminho pra crescer. Mas você tinha uma pergunta dessa caminhada dele pra Europa. Ah, não, eu tenho, mas antes eu quero... Você falou um negócio do técnico, desculpa. Que a gente muito pergunta aqui, pros técnicos, o que faz um bom técnico? E aí, óbvio, na visão deles... O Elinho, tudo bem que ele tem a visão também de jogador, tal, não sei o quê. Quem mais veio aqui de técnico? O Demetrius. O Demetrius. É, tudo jogado também. Mas aí eu queria perguntar pra você. O que faz um bom técnico? Você falou, pô, o Elinho tinha questão... O Elinho. O Elinho, o Elinho. Ah, perdão. Mas, bom, tá bom. E você falou que você teve dificuldade também com o seu técnico. O que faz pra você um bom técnico? Ah, eu sei essa resposta. Fácil. Não, brincadeira. Fala aqui, vai lá. Se prepara que vão ter ramificações dessa pergunta. Não, é brincadeira. Eu não vou ficar em cima do muro, porque eu também não acho que existe um caminho correto, né? Correto, cada um, sim. Eu acho que o grande lance é você conhecer muito bem o seu time. Começa por aí. Porque a maneira que eu lido com o Gui não é a mesma maneira que eu lido com a Gabi nem com o Vitor. Eu sou um cara que muitas vezes eu sou puxado pro desafio. Você tem que me desafiar. Você tem que olhar na minha cara ali e falar, às vezes, uma coisa que eu vou ficar puto, que eu jogo melhor. Mas eu conheço muita gente que você fala isso, o cara vai lá pra baixo. Então, eu acho que a primeira coisa que poderia mudar em muitos técnicos, porque, às vezes, essa ideia de eu sou um cara justo, vai junto com a ideia de que eu trato todo mundo igual. E justiça no esporte, pra mim, não é isso, né? Justiça, você tem algumas regras como time, que todos vão seguir. Mas você tem que tratar o jogador da maneira que ele rende melhor, porque esporte de alto rendimento é ganhar. Nada mais. Porque eu já vi time muito, assim, que pra muitos é mal treinado, é isso, aquilo, e ganha. E tá sempre competindo, porque o cara sabe exatamente o que ele precisa lidar. Então, eu acho que é um equilíbrio. O técnico, um bom técnico, ele tem que saber, ele tem que estar ali na frente de tudo que é tática, tudo que é novo no basquete a nível de tática, técnica, né? O time, ele tem que ter um belo scout do jogo, como ele vai jogar, conhecer o adversário. Mas ele tem que saber motivar e liderar essa turma. Por exemplo, pré-temporada. Eu acho que você tem que fazer o time dar uma sofrida. O time tem que passar. Porque durante o ano, você vai passar por momentos altos e momentos baixos. Todos os times. Os times que têm mais resiliência pra se manter numa regularidade, durante os momentos baixos, geralmente, são os times que vão chegar mais fortes no final. E a história, ela é muito cíclica, né? Você vê que a história de sucesso, o próprio Denver, agora que acabou de ganhar a NBA, você pega, perdeu uma e nem o critica. Perdeu outra, critica. Mas se mantém o trabalho, se mantém a base, você vai ganhar. O Guardiola, agora com o City, eu escutei lá na Europa 16 mil vezes que tinha que mandar ele embora. Porque esse cara não vai ganhar. Vai lá. Vai ganhar. Então, eu acho que o técnico, ele precisa de tempo, né? Mas ele precisa saber motivar e ser um cara que equilibra entre a motivação dos jogadores pra manter eles. E essa motivação, ela pode vir através do sofrimento, através de levar o time pra jantar, seja como for. Equilibrar isso com a tática. Só que eu realmente penso que a motivação, a confiança, quem tava comentando aqui, é 70%. Eu acho que um time com um técnico que só vê tática, ele vai ter muito mais dificuldade de ganhar do que um cara que só vê... Se a gente pegar os dois extremos, o cara que só faz o jogador ser confiante, eu acho que ele ganha mais vezes do cara que só faz ter tática. Dito isso, você não acha que a grande maioria dos técnicos tem um overcoach? Ou seja, quer controlar demais o time, em questão principalmente tática? Eu acho. Eu acho. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora que aconteceu na Europa, né? O Real Madrid acabou de ganhar a Euroliga. E o técnico foi muito criticado durante o ano todo. O time parecia que não tinha muita tática, muita técnica, né? A Europa é um jogo muito... Tudo é certinho, né? Bom, Gui, você conhece tão bem quanto eu, o melhor. O jogo é muito perfeito, né? E cada jogador joga 19 minutos e tal. E esse técnico, ele deixava as coisas correrem um pouco mais. E foi muito criticado, porque o Real Madrid realmente não estava jogando excelente. Só que na hora dos momentos chaves do jogo, onde a tensão... Jogos decisivos, né? Subiu a tensão, subiu a pressão, a importância do jogo. O que acontece? É mais difícil do jogador ter a tática tão certa. Na cabeça, né? É, porque assim, é muito difícil você ter um jogo tão calculado quando o batimento está muito alto, é muita pressão. Só que o cara que é muito confiante e ele tem essa certa liberdade para agir, ele vai fazer coisas que no fim das contas importam mais. Que ele vai meter a bola que ele tem que meter. Por mais que ele faça toda a jogada, não sei o quê, e sai livrinho, o cara está meio sem confiança, meio nervoso, ele não mete. O cara está com mais confiança, então, sim, eu acho que hoje, às vezes, muita tática, muita técnica, acaba atrapalhando com que os jogadores sejam a sua melhor versão. Eu vou falar essa frase que está na moda, né? É uma questão que sempre me irritou muito enquanto eu jogava. A gente chegava para treinar e fazia um treino tático de duas horas todos os dias. E aí, a gente sempre gostou de treinar, você gosta de treinar sozinho, eu gosto de treinar sozinho, mas eu não tinha muita perna, porque o cara me matou por duas horas, por duas vezes no dia. E aí eu preciso treinar técnica individual, preciso treinar fundamento. E aí eu não tenho perna. E aí eu aguento o quê? Quinze minutos, vinte minutos, meia hora estourando, né? Para fazer a série de arremesso, para fazer movimentos de pé, enfim. E aí o cara fala, não, mas tem que treinar. Aí o cara não treina e é o bom e velho. Não adianta você ter a melhor tática do mundo. Você pode deixar o cara livre trinta vezes no jogo. Se ele não meter a bola, seu time perde, você é considerado ruim. Essa é a minha briga com técnicos, né? Então a gente pegava, treinava, sei lá, tinha trinta jogadas, mais quinze defesas. Chegava no jogo, a gente dava cinco aqui, duas aqui. Cara, o tempo que a gente perdeu treinando todo o resto, eu podia estar melhorando. Ninguém usa mais as jogadas, porque você nem consegue. Na realidade, eu concordo, né? E é sempre um equilíbrio. O que eu fico puto muitas vezes é que todo mundo leva para o extremo. Ah, então eu vou deixar o cara lá fazer o que ele quiser? Não. Não, lógico que não. Não é isso que eu estou falando. Mas você não vai pegar e antes de um jogo botar as táticas do jogo, escrever dezesseis folhas lá na nossa frente e você olha. E sabe o que é engraçado? Existe muita coisa que o ser humano a gente faz na inércia, né? Então, vir um cara fazendo o que ganhou, aí o outro faz, todo mundo começa a copiar, dá um certo resultado, mas não muda nada. Tipo assim, o meu técnico entra lá e tem um monte, mas um monte de... Ah, vai defender o pick and roll assim, vai sair quando o cara sai para a esquerda, você defende assim. Um monte de dado, né? Antes do jogo. Aí você está... Eu gosto muito de observar, né? Ele está falando, antes do jogo é importante. A gente jogar agora a final da Eurocup, né? A gente foi campeão. O cara está falando, mas cara, é um jogo muito importante, todo mundo está tenso. Tem gente olhando para o tênis, tem gente olhando para o lado. É do ser humano. Você tem tanta coisa dentro que a capacidade de foco... Então, assim, eu vejo como um equilíbrio. E talvez eu seja um pouco... Agora, tem gente que vai me criticar, mas ao mesmo tempo que eu critico muito a NBA, e eu fui no jogo da NBA há pouco tempo e tal, que eu acho que o jogo se perdeu um pouco no marketing, na vontade de ganhar dinheiro. Mas o americano tem uma coisa. Quando ele leva o time principal dele para jogar o Mundial, as Olimpíadas, eles ganham. E todo mundo acha que eles são imbatíveis, praticamente. Por quê? Por que eles treinam tanto esse lado individual e emocional? Os caras têm a confiança e têm toda a técnica, todo mundo sabe meter bola e sabe cortar e sabe defender. Que por mais que a Europa faça tudo perfeito, e é um jogo que eu acho mais bonito de se ver... É mais rico taticamente. A gente fala isso aqui. É mais rico taticamente, você acaba perdendo. Então, assim, para mim o equilíbrio é tudo. Eu não acho que... Não é nenhum dos dois extremos. Mas eu sempre falo que, apesar de eu criticar muito a NBA, os caras ainda são melhores porque eles fazem o jogador treinar o jogo dele muito. Então o cara vai lá... O que na Europa é impossível... O Stephen Curry, se ele estiver jogando na Europa, ele nunca ia arremessar do meio da quadra. Imagina. Não ia deixar. Só nos Estados Unidos ele consegue fazer isso. E aí ele mudou o jogo de basquete. Porque lá os caras... Que é uma liberdade controlada. Vamos falar. Ele tem, na verdade, sim. Fora ele tem a confiança de um cara que ninguém... Não é normal. Mas na Europa, com certeza, ele não ia fazer. Sim. Tá, mas vamos pegar o Curry, não? Pega o Jokic. Que pivô na Europa joga de armador. Ah. Que cara? Que pivô? O cara de 2,10m, 2,15m, você vê levando a bola. Primeira coisa que eu tava fazendo. Não, não, não. Bola a bola na mão do armador aqui. Mas não dá tempo. Se ele fizer uma vez, ele vai tomar uma bronca. Na segunda vez, ele sai. Não tem. É outro... Bom, comparar a NBA e a Europa, assim, são dois esportes diferentes, né? Sim. É uma loucura. Mas eu vejo muito isso que o Gui fala também. Às vezes a gente tá treinando lá, faz um puta treino, né? E aí eu fui ver, eu dei dois arremesos no treino. Dois. Porque, lógico, tá fazendo treino tático, tá treinando... A gente vai treinar mais hoje pra jogar o pivô, porque o pivô vai jogar contra todo o time. Tudo maravilhoso. Mas, cara, eu não tenho mais perna pra treinar meu arremesso. E eu tenho que treinar pelo menos 200, 300 por dia pra me manter. Claro. Aí o cara vai te cobrar. Pô, você não mete bola e tal. Cara, mas eu não treino. Entendeu? Sim. Então, esse equilíbrio é tudo. Outra coisa que me matava... Não, treino de técnica individual. Não sei se essa câmera tá funcionando ou não, mas aí o cara coloca aqui, ó. Você vem e sai com a bola aqui. Você dá dois lindos pra cá. Passa a bola pro trás das costas. Passa, sai correndo pra cá. Agora você pega a bola. Corta pra cá, passa lá e vai arremessar de lá. Ó, tá mostrando, Guilherme. De lá. É direito aí. Você entendeu? Aí, você demorou isso aqui, você demorou 15 segundos pra dar um arremesso. Aí o cara fala, treino de tática. Eu falo, não. Treino físico. Treino físico. Treino físico. Porque, cara, por mais que você é legal e tal, você mostrar tudo isso aqui, qual a chance de você fazer exatamente todos esses movimentos no jogo? Vai acontecer uma vez no jogo? Uma vez? Esse exato movimento? Pra quê? Quebra essa porcaria. Você quebra que eu passe por trás das costas? Eu vou fazer 15 vezes eu passando a bola por trás das costas e eu vou demorar 30 segundos e eu já tô pronto pra fazer. Já quase que automatizei esse movimento. Já posso pro próximo. E assim por diante. Aí os caras falam, não, mas isso aqui é treino de técnico individual. Não é, cara. Não é. Isso aqui é treino físico. É treino tático daquilo que você quer que eu faça no jogo. Cabo. Exato. Aí eu vou advogar um pouco pros técnicos que é... Eu já conversei com muitos sobre isso. Mas existe aquela coisa, né? No fim ele precisa ganhar. E a sensação dele de ter controle em relação ao time é justamente fazer esse treino tático gigante que ele fala, nossa, treinei tudo que eu tinha que treinar, preparei o time igual eu tinha que preparar. Então eu tô... Tudo vai dessa parte da confiança, do autocontrole e de ter um controle do time. Eu tinha técnico, cara. Eu tive técnico na Europa e passei por vários. Que, cara, o cara ele tá controlando tudo. O que você faz fora da quadra. Ele quer ter um controle tão grande porque como... Aqui no Brasil acontece menos, mas lá o basquete é que nem o futebol, né? Você perdeu seis jogos, sete jogos, cinco, né? Eu mando embora. Então cria essa coisa a curto prazo. E a curto prazo o cara fala, pô, eu não vou dar tanta liberdade porque esse negócio deu errado, eu não fiz o meu jeito. Então assim, é um problema que tem muitos fatores aí que entram nisso. Mas no fim das contas eu também penso com você. Eu acho, cara, se eu tenho, se eu sou técnico hoje, eu preciso que meus caras metam bola. Como é que o pessoal mete bola? Se o Vitor tá aqui 30 minutos, exatamente, se o Vitor tá aqui 30 minutos com um técnico, só ele na quadra, cara, ele vai chutar... Cara, o treino dele rende muito mais. Quinhentas bolas. Se eu tô fazendo ele arremessar com 10 negros na quadra, eu faço esse treino igual o do Gui. Porque daí todo mundo tá se movimentando, mas você não treina arremesso. Não treina, tá. Então assim, é complicado, cara, é complicado, mas... Mas acho que é isso que você falou. O técnico não tem a segurança de poder que o cargo dele, alguém fala, não, faz aí o que você tem que fazer. Se perder 15 jogos seguidos, a gente segura aqui o BO e você... Vamos fazer isso junto? Vamos. Acho que também tem isso. Tem, lógico que tem. Tem essa pressão. O que vocês são mais assegurados, digamos assim, porque vocês têm contrato, tipo, é difícil, não sei se acontecer com algo muito, vocês vão trocar, eu nem lembro como funciona mais o contrato. Não, você pode, o cara pode te cortar, mas tem que pagar o contrato. Sim, é outra coisa, não é que nem o técnico, entendeu? Então acho que faz sentido, sim. Não, faz sentido, mas é que os técnicos também têm essa, eles têm essa visão curto-prasista. Olha que palavra bonita. Não sei se existe, o Gui. Tá bom, mas a gente inventou aqui. A gente tá inventando uma curto-prasista. Curto-prasistas, né? Mas assim, de entender que realmente se você melhora o jogador, a chance de você ter sucesso é muito maior, porque às vezes, beleza, às vezes você não sai a jogada, e isso acontece quantas vezes no jogo? Não sai a jogada. Tem um tímico que joga contra, né? Não, vamos fazer isso aqui, né? Mas tem que avisar o outro lá que ele tem que deixar você fazer isso aqui, né? Não sai a jogada. O que você depende? Do talento do jogador, da qualidade do jogador, mais que o talento. Porque o talento, eu tenho uma teoria meio controverso de talento. É a qualidade do jogador que vai fazer com que você tenha uma chance de fazer cesta. Se o cara não tem essa qualidade, e como é que você faz esse cara ter essa qualidade? Treino no técnico individual. Se você ficar, não, mas vamos fazer treino... Depois, é óbvio, você treina. Ah, o cara cortou pra cá, esse cara tem que ir pra lá, tem que fazer a rotação do ataque. Isso aí, pô, isso aí é movimentação. Isso aí não é jogada. Que é uma coisa que você faz com que a equipe jogue. Então, eu acho que é uma questão de que o americano faz muito bem isso. Você pega agora que eles vão entrar em férias, todos os jogadores, eles estão treinando duas coisas. Físico e fundamento. Fundamento, técnico. Todo dia. Todo dia. Duas horas, três horas. E aí vai. E depois eles racham, né? Cara, na Europa, tem jogador que é muito assim, é tipo funcionário, né? Eu já joguei com vários jogadores. Mas é que os espanhóis em si, eles respeitam tanto cada jogador, o seu trabalho dentro de quadra. Que também é uma cultura, é por isso que eles são tão bons como o time. Sim, sim. É realmente impressionante. Eu conheço, e não é mais de um, conheço muitos jogadores que, cara, a função dele é ficar aqui no canto da quadra e arremessar de três quando ele tá livre. E ele só faz isso e, cara, ele sai todo o jogo com zero arremessos e vai pra casa feliz e a função dele é essa. Ai, que loucura. No Brasil não existe, porque a gente vê muito o Estados Unidos, que é outra ideia de sucesso, de como jogar. Mas eles têm isso gravado. Agora, isso também tem uma falha. Já aconteceu com a gente? Mais de um técnico, tem jogador no meu time, nesse time e em outros, que o cara não pode jogar com a bola na mão, um bloqueio, nem no treino. O cara joga, o time fica puto. Não, quem joga é o armador, é o dois. E, cara, já aconteceu, deu, deu falar pro cara, eu falava, ô fulano, joga, joga, cara. Tipo assim, dá na mesma, porque o cara pega a bola e fica chamando, né, o dois, o armador, no treino. Aí o nego fala, não, o time fica puto, tá. Eu falo, cara, mas e se no jogo acontecer e ninguém vai? Você vai ficar parado? Ou pelo menos treina, cara, você não fica entediado. Ah, não, mas tá, minha função, não sei o quê. E já aconteceu de jogo, momento importante, aconteceu comigo em Burgos, de um cara que não jogava, no momento chave de uma semifinal, fica com a bola na mão e ninguém consegue, ele tem que jogar um piqueirão, perder a bola. E a gente quase perdeu o jogo. Então, assim, ah, pô, a culpa é de... Cara, é, o cara, eu acho que o jogador, é que nem a história de você pegar um cara grande e só treinar ele de pivô. Com nove, dez anos. Exatamente. Por quê? Exato. Você tem que treinar tudo. E aí o cara, quando chegar no profissional, ele vai... Ele decide. Mas hoje perde muito. Os americanos sofrem quando vão pra Europa por causa disso? Sofrem muito. Muito, né? Muito. Imagino, né? Muito. Tem muito cara que vem da NBA e não consegue jogar na CB. Não consegue. Primeiro, vão te colocar numa caixa. Aí... Aí os caras já ficam loucos, não entendem. Depois, é um jogo de muita inteligência. E os americanos muito... Muitos vêm da universidade que é um jogo muito jogado. É. Mas instintivo. Instintivo. Você pegou a bola, joga um contra um. Cara, na CB não dá. Você passa vergonha. Você não consegue arremessar. E é bonito de ver, assim, o jogo por causa disso. Mas, talvez você não vá... Os Estados Unidos, ele vive pra fazer estrelas, né? A Europa vive pra fazer grandes times. Coletivo, né? Acabam nascendo estrelas nesse meio. Sim. Mas o jogo... Lá, o técnico ainda é o... É o manda-chuva, muitas vezes, né? É o cara que manda. É o cara que... Na NBA, aí você não vai ter um técnico que vai chegar e cagar na cabeça do jogador. Porque o jogador estrela chega pra lá. Imagina, já tá ligando. Tchau, 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 tchau. Lá não. Lá você pega o... O Charas lá do Barcelona, cara. Ele fala com os caras. Você fala, não é possível, velho. O cara é um técnico que fala assim comigo. Eu saio da quadra, né? E eles ainda têm essa moral. São duas ideias diferentes, mas... Eu já vi muitos americanos que não conseguem. Se o cara não se adaptar... Qual que é o papel dele? O primeiro, ele tem que entender. Se o papel dele é sair de bloqueio e chutar, pode sair e chutar todos. Ninguém vai falar nada. Mas se ele começar a sair, pegar a bola, voltar, ir pra cá, banco. Entendi. Sabe? Tem muito disso, né? E isso muda muito. A gente vai depois perguntar como que foi pra você, do Brasil, fazer isso, né? Do Brasil pra lá. Ah, mas antes, a gente precisa ir para o halftime. É... Vamos pro halftime, Guilherme? Vamos. Pode parar. Pode parar. Peraí, dá pra cima da nossa? Agora já... Calma, calma. É a nossa dinâmica. É, pra gente quebrar o gelo, porque às vezes a conversa fica muito intensa. É, aí você relaxa, aí não sei o quê. Então, você já jogou stop? Cara, não, faz muito tempo. Mas tá bom, mais problema. Que isso, olha lá. Tem problema. É muito simples. É o seguinte, a gente tem 24 segundos. Não, o que que eu tô falando? Temos que falar da nossa parceria, Gabriela, que é um oferecimento, o stop é um oferecimento da KTO. Gabriela. Não, eu confundi. Você tá confundindo os quadros. Os quadros, gente, eu peço perdão. Tá? É a nossa dinâmica KTO, mais uma vez. Você vai lá. É, tá ali o QR Code na tela, entra lá. Melhor eu não falar, Guilherme. A KTO que faz isso aqui acontecer, nosso parceiro, também são sites de apostas. KTO, eu quero ver você fazer... Ou era isso, era um quiz. Então, isso é muito mais legal. Quem vai ganhar o nosso stop? Porque o quiz, o quiz é tenso, né? Porque a nossa produção aí não brinca em serviço. É, não, o quiz... Então, a gente meio que aboliu o quiz, porque ficou muito difícil. Como o programa é nosso... Vocês vão me ensinar o jogo antes de jogar ou não? Não, é simples. Vai sair uma letra ali e eu tenho que... Achar. E com essa letra inicial, você tem que falar algum objeto, jogador, jogador... Mas tem que escrever inteiro, não pode meter o locão, entendeu? Fazer um L e um garrancho. E aí você fala, ah, Limeira. Tá escrito Limeira. E tem três letras, entendeu? A Gabriela faz muito isso. Não faça não, é esse aqui, tá? Vai sair uma letra. Uma letra, que daí é a letra inicial. Então, se for L, cidade, cidade, Limeira. Vou passar vergonha. É a típica coisa que vira vídeo viral, né? Isso que é bom, né? Não vai, a gente não pega um vídeo viral dele. A gente não faz corte com esse. Não. Porque a gente paga a maior parte do micro, então a gente proíbe. Pois é. E aí, quando você terminar, você fala, stop! É, você acabar primeiro, você fala, stop! Quem falar, stop, primeiro... Se a gente demorar muito, às vezes acontece. Fica os três sem saber o que fazer. Aí a produção fala, acabou, e aí a gente soma, depois a gente fala os valores. Tá bom. Beleza. Tá fácil? Tá pronto? Pronto? Vai aparecer lá, né? A gente saiu de Europa, sistema de jogo, para... Stop. Letra D. Ah, Guilherme! Vai pra lá! Ai, que externo! Ah, não, não é preciso. Stop! Ai, eu tava sim. Ai, hoje não é um grande dia pra mim. Hoje não é um grande dia pra mim. Vamos lá, é pra isso. Dinamarca. Porra! Dever Nugget! Dever Nugget, gente! Ó, Dinamarca também. Diadema! 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 É muito... Essa do Street igual. Caramba! Você faz diferente, 10. Você foi em 5. Dado. Todo mundo, 5. E eu demorei pra pensar em... Meu Deus do céu. Eu peguei o dado, eu falei, preciso de algum outro, porque eu sabia. Jogador, jogador. Dominique Wilkins. Damires. Ah! Boa! Monstro, monstro! Eu mereci um 10. Você mereceu um 15. É 10? É 10. Eu ia te dar 15, mas o Guilherme já não deixou. Comida. Cara, eu não consegui pensar na comida. Dadinho de tapioca. Olha lá. Eu não como doce mais. Puta. Você não come? Peraí. Não, eu como doce. Eu como doce. O Gui também não. Mas praticamente não como. O Gui também não come. Parte do corpo. Dedo. Todo mundo, né? Cara, e na hora eu olhei, é bizarro como o cérebro funciona tão mal essas horas, né? Calma, é a primeira é aquecimento. Cinco. Agora eu esqueci tudo. Vai. Time, sim, é Denver Nuggets. Denver Nuggets. Cinco também. E filme? Dois, bol. Drácula. Palma arrasou. Boa. Tô chateada. 10, 20, 30, 40, 50 eu fiz aqui. O filme é 10? Ah, ele fez 10. É. 40. Tá, 20, 30, 40. Batei, batei. Tem mais uma, tem mais uma pra desempatar, pra gente voltar pro papo. O Drácula foi ridículo, porque eu falei, deve ter algum filme chamado Drácula. Tem, tem. Lógico, né? Podia ser livro também, vamos fazer filmes, séries de livro. Não, livro não. É normal, tensão pré... É, né? É engraçado, né? Todo mundo fica. E é porque vocês são competitivos também. É, eles colocam a musiquinha também. É, mas aí não dá pra ouvir. Tamo pronto, próxima letra. J. A. Não pode colocar, hein, Gui? Não sei nem do que você tá falando. O Gui tá escrevendo muito, muito rápido. Tá andando nervoso, velho. A Gabi fica fazendo isso de atrapalhar vocês também. É, é minha tática, é minha tática. Eu tô fire, stop! Caralho, você vai ser o Jamaica vai ser de zero, você estourou. Ah, eu não gosto quando eu perco. É ridículo, eu também já não gostei desse... Ai, meu Deus. Eu venho aqui pra relaxar e eu tô suando. Ele tá suando. Acabou, já acabou, já acabou. Acabou. Vamos lá. Ele tá feliz porque ele ganhou. Cidade, João Pessoa. Jundiaí. Jundiaí. 10 pra casa. Se eu nasci em Jundiaí, olha que ridículo, cara. Se eu nasci em Jundiaí, eu nasci em Jundiaí, né? Todo mundo, ou Campinas ou Jundiaí, né? Todo mundo ganha. Vai. Janela. Jornal. Eu não botei objetos. Tá puto. Nossa, tô muito puto. Jordan. Jairzinho, coloquei dentro de algum jogador de futebol. Eu não sabia. Jokit, boa. Vale, né? É o quê? 5 ou 10? 10. Se é 5, não é igual ao de alguém. Comida não existe com J. Joelho de porco. Giló. É comida ou qualquer coisa? Giló, velho. Giló não é comida, mas... O que é isso? Jujuba. Poderia ser jujuba. Não. Jujuba também. Joelho, né? Joelho. Jujuba cada um. Ai, merda. Time tinha que ser de basquete? Não. Ah, Juventus. Juventus. Todo mundo 5, então. Não tinha outro. Podia ser Jundiaí. Pode ser Jundiaí. 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 Não tem. Eu ia colocar o Jacabó. E o MCVT, um Jamaica abaixo de zero. Aqui tem 50 anos já, Gui. Sei. Já, já. 20, 30, 40. 20, 30, 40. Olha que rendida. Senta. De 90 pontos. Tá bom. 110, tá bom. Peraí, fotinho. Nossa, 20, 30. Que dica. Que trouxa. Que trouxa. Ai, Gabriela. Vamos voltar pra coisa séria. Tudo armado, velho. Tudo armado. É só pra descontrair. Ele tá bravo. Agora ele ficou bravo. Tem que deixar o convidado ganhar. Mas agora vamos relaxar ele. Vamos relaxar ele. Como que vai relaxar ele? Eu vou perguntar como que ele foi... Não, vamos deixar ele relaxar. Vamos falar uma pergunta fácil. Como é que tá o basquete brasileiro? Eu quero... Calma. Porque a gente falou, tá, o americano sobe, você tá jogando um dos maiores basquetes do mundo, que é o basquete espanhol. Tô errada? Não, tá certa. Alguém me corrija aqui. Como que foi pra você fazer essa transição? Tá? Você jogou só na Espanha ou você foi pra... Eu fiquei três meses na... Bom, quatro meses na Croácia. Tá. Foi um projeto que deu muito certo. Daí eu voltei pra Espanha já. Tá. Como que foi essa transição pra você? De jogador brasileiro, jogando no Flamengo, jogando no Nã, não sei o que lá. E aí chegando na Espanha. Foi bem difícil na realidade. Mas por vários fatores. A minha história é bem... Porque eu fui pra... Eu fui jogar em Múrcia, né? É o time que o Raulzinho jogou, o Gutão, né? O Augusto tava lá também. E quando eu fui, o nosso técnico, né? Ele, em realidade, ele não queria me assinar porque ele não me conhecia. Ele queria outro jogador, que era outro jogador grego. E como eu tava saindo do Brasil, o pessoal não vê muito. Não tem uma tape? Como é que é? Não tem um real... Não, o cara viu eu jogar. Eu tinha acabado de fazer o Pan, que eu fui o melhor jogador do Pan-Americano. A gente tinha sido campeão e tal. E o GM do time, né? Que fazia os contratos e tudo mais. Ele queria me assinar. Ele me queria. Mas o técnico tinha dúvidas. Tá. Pelo fato de eu ser brasileiro chegando pelo primeiro ano. Ele queria um cara já com mais experiência europeu. Então, quando eu cheguei, eu senti que existia muito, da parte dele, assim, uma parede. Tá. E eu também não conhecia como funcionava o basquete, que com o tempo europeu que eu fui aprendendo. Tipo, ele gostava de deixar uma divisão muito grande entre os atletas e o corpo técnico, né? Não tinha muitos contatos. E eu vinha do Brasil já há algum tempo, onde a gente tem essa facilidade. Meu técnico era o neto. Eu podia falar qualquer coisa pra ele. Sabe? O preparador físico era o Falcão. Pô, a gente tava sempre conversando. O brasileiro é muito ficar tomando café da manhã, batendo papo. E lá não. O meu técnico, ele dava o treino, terminava o treino, ele ia pra sala dele. Da sala dele, ele viajava. As viagens que ele fazia com o time, ele tava sempre sozinho. E, cara, eu fui sentindo essa distância. Só que eu sempre fui um cara de falar bastante. E o time, aquele time, tava o Campasso naquele time. Eu e outros jogadores com uma história na Europa, assim, era um time muito bom. Eu cheguei pra ser o 2, titular do time. Só que eu via que ele não tinha nenhuma paciência comigo. Aí eu errava duas, três bolas e me botava no banco. Não sei o que, jogava, tal. E eu sempre fui um cara que me expressei bastante. Eu falava nos treinamentos, alguém fazia alguma coisa, tal. Eu falava, não, pô, faz isso, não sei o que. E eu comecei a perceber que ele não curtia. Então, assim, a minha adaptação em relação ao técnico, isso me atrapalhou muito. O técnico, ele era espanhol? Ele era grego. Só que eu fui aprendendo que a galera lá, assim, é muito mais business, né? Tipo assim, tem gente que é falsa, tem gente que fala uma coisa pra você, jogador, e vai e conta pro GM, outra história. Assim, é mais business na Europa, né? E eu acho que é mais parecido que vai pra NBA. O Brasil ainda, o brasileiro, o bom jogador brasileiro no Brasil, ele tá sempre no time e vai ficar quase sempre tendo contrato, todo mundo respeita. Lá não, lá você tem que se provar cada dia, principalmente sendo estrangeiro. A gente começou o campeonato, a gente perdeu alguns jogos e o time não tava fluindo como o pessoal esperava. E a gente teve uma reunião, tipo a reunião de vestiário e tal, que o técnico chama todo mundo pra falar. E eu aprendi com os anos que não servem pra nada esses feedbacks em grupo. Serve pra nada, não serve pra nada. Serve pra só piorar? Não, porque eu falo exatamente, todo mundo vai falar. Eu vou falar assim, o primeiro jogador que for falar vai falar assim, eu acho que a gente tem que olhar mais no espelho, cada um ver o que pode fazer mais pelo time e se doar mais, né? É assim, se você botar no chat GPT, ele vai te falar. O que falar nessas reuniões de vestiário? E é sempre a mesma coisa. Mas aí começou, o primeiro falou isso, aí o segundo falou, é, eu acho isso e a gente tem que se ajudar mais no treino e a gente não sei o quê. E cara, eu na minha ignorância, eu sabia, por estar no vestiário, que tava tendo um problema ali. A parte técnica tava completamente de um lado e os jogadores de outro. Aí a gente terminava o treino, todo mundo ia pro vestiário puto, falando, pô, isso daqui não funciona, isso daqui não sei o quê, isso daqui blá blá blá. Não tinha uma comunicação, né? Chegava no treino, as coisas começavam a dar errado, ninguém falava nada. Porque todo mundo tinha medo, porque o técnico, quando falava alguma coisa pra ele, ele te tratava como se fosse um ignorante, você é louco, como é que você tá me perguntando isso? Quando ele abriu pra todo mundo falar, eu falei, sinceramente... Na sua inocência? Na minha inocência e ignorância? Eu falei, sinceramente, eu acho que existe uma distância muito grande entre vocês, o corpo técnico e os jogadores. Na quadra, nos treinamentos, tem muita coisa que a gente tá em dúvida, que a gente tá levando essas dúvidas pro jogo, mas a gente tá com medo de perguntar. Porque parece que às vezes, né, quando a gente pergunta, a gente tá perguntando errado. Eu falei, tá tendo, e eu acho que seria muito bom se a gente tivesse uma comunicação melhor pra chegar no jogo mais estruturado. Cara, na hora que eu falei isso, ele olhou pra mim e falou, você acha isso ou o time todo acha isso? Ninguém falou nada. Aí, eu sei que é o time todo, pô. Eu sou amigo do Campasso, que era o melhor jogador do time junto comigo com outro, tava todo mundo no vestiário. E eu sei por quem eu sou, eu sei. Só que aí o capitão do time, que não tem nem o que falar, o capitão do time, ele falou, não, não, não. Eu não penso assim. Cara, aí, esse é meu primeiro ano na Europa. Aí eu falei, tá bom, tá bom. Então, eu penso assim, eu acho que seria um ponto que pode melhorar. Cara, nos próximos 10 jogos, eu jogava em média 5, 6 minutos. Cara, eu quase não jogava. Só que aí, eu... O meu irmão que tá aqui, ele tava morando comigo lá, ele foi lá. E ele viu todo esse meu sofrimento, né? Só que com a ajuda dele e com outros, eu tava treinando, eu continuei treinando, né? Treinando, e eu chegava lá antes, eu mostrava pra todo mundo que, cara, por mais que isso tava acontecendo comigo, eu vou treinar mais que todo mundo. Era uma coisa meio psicológica, sabe, assim? De todo mundo me ver lá antes, me ver depois, e o GM me ver. Porque existe essa parte também política de, cara, o cara não tá desistindo. E aí, tudo isso atrapalhou um pouco. Mas na Espanha, existe muito isso, assim. O pessoal também coloca algumas coisas pra você ir se provando e tal. Só que foi muito difícil pra mim. Com treinamento, com assim... Aí eu comecei, como eu não tava jogando muito, eu lidava... Eu realmente ia pros treinos como se fosse um jogo. Eu me preparava diferente. Diferente do que hoje, já estabilizado, 8 anos, todo mundo me conhece. Eu ia pra cada treino, era... Tanto que a tensão que eu tinha em casa, era uma tensão meio... Todo dia meio pré-jogo. Que é algo até ruim, né? Pra pessoa, pra você tá vivendo. Mas era isso. Eu ia pro treino e falava, cara, cada treino eu tenho que me provar. E isso foi fazendo eu crescer também. Ficar mais duro, entender a parte política da coisa. Cara, com esse cara não adianta eu me meter com ele, não sei o que, ele não... E a realidade, que poucas pessoas sabem, que daí chegou um momento na temporada... Faltava 10, 12 jogos pra acabar a temporada. Tava toda a minha família, tava meu irmão, meu primo, meus dois irmãos lá, eles vieram me ver. Faltava 12 jogos pra acabar a temporada regular e começar os playoffs. Eu recebo uma ligação do GM e do time falando, cara, você e o Texo chegaram num ponto já que não tá rolando e ele não te quer mais no time. Cara, foi um baque pra mim, assim. Cara, imagina. Meu primeiro ano na Europa, depois de fazer um ano espetacular, de ter jogo pra jogar na Europa, sabe assim? Saber que o cara tava causando comigo muitas vezes, tipo, não... Sabe, não me dava... Cara, aquilo foi um baque. Eu lembro até hoje, a gente tava almoçando, eu tive que sair, voltei pro almoço. Todos os meus irmãos felizes, meu primo e tal, e eu sentei na mesa e falei, cara, então, percebeu essa ligação. Cara, aí, puta, eu liguei meus pais e tal, falei, aconteceu isso e tal. E aí, o que você vai fazer? Eu falei, primeiro eu vou chamar esse técnico pra conversar. Falei com o meu representante, eles falaram, é, chegou nesse ponto, é isso e tal, não sei o quê. Eu falei, então agora eu vou... Eu tava me segurando, eu vou soltar, descascar. Aí chamei ele pra conversar e falei, cara, é isso, isso, isso. Despontuei tudo o que eu pensava, falei tudo o que eu pensava na cara dele, não sei o quê. Saí da reunião, um pouco mais assim, mas eu falei, e não acho correto, porque se você quisesse me mandar embora, tivesse me mandado antes. Antes, não foi ter uma apertada. Agora eu não posso ir pra nenhum time da Europa, não posso voltar a jogar no Brasil, tem uma Olimpíada pra jogar. Ah, é verdade. Pra mim, a carreira pessoal vai sair que eu fui mandado embora do time como se eu não tivesse a capacidade de jogar aqui. Sendo que vai muito além do jogo, não tem nada a ver com o jogo, são coisas pessoais entre eu e você. E ele tentando falar que não, que não era isso e tal. Falei, mas eu sei que é isso. Mas tudo bem, tem mais um jogo, a gente ia jogar contra o Real Madrid no domingo, isso era na quinta-feira. Falei com ele, aí treinei sexta, sábado. Mas tem domingo, a gente joga e depois, né. Aí eu liguei pro GM, falei, cara, é isso, isso, isso. Falei tudo, ele falou, cara, fica tranquilo, joga domingo e depois de domingo a gente vê o que faz. O cara tem o culhão, né, a gente fala. Nesse jogo, ele me botou titular. Ele me botou pra treinar de titular, ele me botou pra treinar de titular. É, velho, é tudo, que doideira. Aí eu cheguei pro Campasso e pro Quelate, que era o jogador mais perigo do time, e eu falei, Campasso, é isso que aconteceu, me passa todas as bolas. Porque ele era meu melhor amigo do time. Falei, me passa todas as bolas, cara, por favor. Agora, vamos meter o locão. Vamos meter o locão agora. Eu fiz 19 pontos no primeiro quarto, quando eu era o Real Madrid. Delícia, delicinha. Cada ponto eu olhava pros meus irmãos na arquibancada. Cara, aquelas coisas da vida, né. Eu tirei tudo na minha cabeça, tava contra a parede e eu fiz. Eu simplesmente peguei a bola e comecei a ir. E a bola começou a entrar, e começou a entrar, e eu comecei a ir. Aí eu olhava pro técnico, eu olhava pro presidente, que tava na arquibancada. Eu olhava pro meu irmão, eu tava me sentindo assim. Cara, terminou esse jogo. A gente foi, no outro dia eu tinha folga, a gente foi pra praia e tal. Meu representante me liga e falou, Vitor, pode ficar tranquilo, porque eu falei, o GM gostava de mim. Ele falou, eu falei pro técnico que se ele quisesse te mandar embora, ele que tinha que falar com o presidente, que tava vendo o jogo ontem contra o Real Madrid. Que eu não vou falar. Ai, maravilhoso. Cara, aí eu fiquei no time. E aí as coisas mudaram pra mim. Ele começou a me respeitar mais, o técnico também. Terminou esse primeiro ano. Eles renovaram meu contrato, mais dois anos, lá em Múrcia. E no segundo ano, que lógico, eu já tava adaptado com essa cidade, eu comecei arrebentando o ano. Com o mesmo técnico? Com outro técnico, com outro técnico. Agora a história fica legal. A gente começou o segundo ano com outro técnico. Eu joguei, Oscar Quintana era o técnico. Sim, pô. No segundo ano, Oscar Quintana era o técnico. Porque esse nosso técnico, ele foi pra um time da Rússia e tal. Foi mandado embora em dois meses. E eu tava jogando super bem. Eu, junto com o Campasso, a gente tava liderando o time e tal, não sei o quê. E o Oscar Quintana, ele é mandado embora. E quem contratam esse técnico pra voltar. Só que eu era capitão do time, já no segundo ano, um dos capitães do time. E eu era, no momento, eu era cestinha do time. Eu tava jogando. Era o jogador mais regular naquela temporada. Primeiro treino. Eu lembro até hoje. Ele chegou e tal. Me cumprimentou, não sei o quê. Ele falou, Vitor, posso falar com você? Eu falei, pode. Ele falou, então, eu quero que você, tudo o que aconteceu com a gente, né? Na temporada passada, deixar de lado. Porque eu te vejo hoje, você é um cara que tá liderando o time. Você é muito importante pra mim. Já tô? Eu já tô espumando. Eu nem tô lá, eu já tô espumando. Não, mas pra mim, e depois disso, eu falei pra ele. Eu falei, olha, eu vou ser bem sincero. Da mesma maneira que eu fui profissional ano passado, com tudo isso que aconteceu. Treinando mais todo mundo. Eu podia ter, em muitos momentos, falado, cara, eu não preciso disso, mas era o meu sonho. E eu fui profissional, até quando você falou que queria me mandar embora. Até o final do ano, eu fui o cara que mais treinei no time. Eu vim, eu ajudei, eu fiz tudo pra ajudar. Agora, você não precisa nem me falar isso, eu falei. Você vai ter o mesmo jogador, porque eu sou assim. Ou não, tal. E a gente, no fim, ele começou a me respeitar muito. E a gente teve uma relação muito boa. Ele quis me levar pra outros times que ele estava. E agora a gente é amigo. E agora a gente é amigo. Agora vamos pra Rússia, vamos tomar vodka. A gente já vai se encontra, e a gente chora, jura. Olha, mas qual que é a moral da história? Realmente, olhando pra trás, eu vejo como um cara que, de alguma maneira, fez eu crescer muito, cara. Mesmo tendo feito de uma maneira que eu não faria com outras pessoas, se eu fosse um técnico. Mas a sua primeira frase aqui foi, eu preciso de uma pessoa que me desafie, pelo melhor. Será que você acabou de falar isso? E eu vi que, eu falei, cara, ele me fez passar por coisas que talvez eu sozinho não conseguiria me colocar nessa situação. E depois a gente tem uma boa relação, porque eu já sabia que eu precisava enfrentar ele em alguns momentos. E ele sabia que podia confiar em mim, que na hora H eu estava lá. Estava lá. A hora que precisava. E a gente tem uma relação. E ele quis me levar pra outros dois times que ele trabalhou na Espanha. Então, eu sempre fui muito positivo, né? Eu vejo as coisas sempre de uma maneira diferente. Quando você está atravessando aquele caminho... Não, você não... É horrível, né? É horrível. Eu queria matar ele. Eu odiava ele. Mas aí tudo passou e, cara, me fez bem. Assim, me colocou em situações que eu falo, nossa, eu estou preparado pra... Pra isso. Eu vou pedir três coisas pra um jogador ter em mente quando vai pra Europa. Sim. Ah, que seja um menino de 16 anos que está jogando na Europa, que vai agora lá... Que ele precisa saber, que ele precisa estar preparado. Que ele precisa saber. Tipo, você agora... Oi. Coisa que você não teve, né? Alguém que chega e fala, então, é isso, é um rolezinho assim. Vamos pedir três coisas. Olha. Tá. Eu acho que a primeira... O jogador profissional e o de categoria de base acho que é um pouco diferente. É, vamos... É, não sei agora... Profissional. Profissional, vai. Vamos profissional, vai. Eu acho que primeiro é entender bem com o representante dele, junto com o time, qual que é o papel dele. Por que que estão contratando esse cara? Se é um cara que eles falam, não, você vai ficar aqui dois, três anos, a gente quer... Você sabe que você pode ramar, você sabe que você pode ficar no banco, você sabe que você tem um projeto a longo prazo. Eu fui com 25 anos pra ser o cara do time. Então, eu tinha outra... Eles tinham outras expectativas. E de sua bagagem, né, aqui. Que eu deveria saber antes, porque eu, sabendo isso antes, assim, tipo, Vitor, você não vai ter tempo de no primeiro, segundo jogo ficar tal. Então, já vai com a cara e com a coragem, vai pra dentro, arrisca, arrisca, porque você tá vindo como um americano. O pessoal quer que você vá, você faça ponto. Tá. Então, assim, entende qual é... Como funciona, qual que é o seu papel, o que o time mais ou menos espera de você. Eu acho isso muito importante. Depois, não deixar de fazer o que o Gui falou, que é independente do treinamento, a parte de treinamento individual. Porque lá, eles vão te colocar numa caixa. Tipo assim, você arremessador, você vai ficar saindo de bloqueio e chutando. Não vai botar muita bola no chão. E se você não ficar se forçando a treinar essas outras coisas, você vai perdendo esse feeling. Em algum momento, se você tem talento pra jogar pick and roll, pra jogar levando a bola, você precisa estar com isso afinado pra hora que a oportunidade chegar. Tá. Então, assim, não deixe de fazer o seu trabalho individual fora, por mais que o time treine muito ou pouco. Tá. Então, entender o seu papel, se manter treinando individual. E a terceira é, se você pensa que aqui a galera é competitiva, cara, lá você entra pra comer a... tipo assim, todo dia você vai mostrar que você é melhor do que o cara que tá na sua frente, do seu time. Tá. Não deixa passar. Eu, às vezes, eu sou muito tranquilo. E isso é um erro meu, em muitos momentos. Ah, eu sei, eu sou talentoso, tal, não sei o quê. Então, às vezes, eu vou lá treinar e eu falo. Eu estive com jogadores grandes do meu lado, por exemplo. Campasso foi um cara que eu aprendi muito uma coisa dele. Ele queria comer a bola o tempo todo. Então, se preocupe com a sua parte individual. De... não é fazer o seu, mas, assim, não deixe os outros fazerem o que é seu. Tá. Entendeu? Assim, a diferença, não é eu vou entrar lá e eu vou ser egoísta e só pensar em mim. Não. Eu vou pensar no time, é lógico que eu vou pensar em mim também. Mas não deixe outros, porque quando você entrar no business, na Europa, vai ter cara lá que vai ser muito egoísta, vai pegar a bola e ele só quer fazer o número dele. Então, se você precisar brigar com esse cara, a galera lá gosta disso. Tá. Então, se você precisar, né, brigar, vamos lá, brigar é... É... competir. Competir. É isso. É. Pode ser brigar também. É, chamar o cara na chincha e falar, velho, isso daqui, sabe assim, mostrar que você tá lá. Eu diria que são esses três pontos. Porque esse pessoal pensa que aqui no Brasil é coisa competitiva, não sei o quê. Então entramos no excelente... É, aí é que eu quero entrar, né. Não, porque você tá jogando num altíssimo nível, né. A Liga CB, pra mim, hoje, é o campeonato regional mais forte do mundo, tirando a NBA, né, e eu não considero ele, eu ligo um campeonato regional, porque envolve todo mundo. Então, é o campeonato mais forte do mundo, a Liga CB. Quão distante a gente tá da Liga CB? E, pra completar, pra não ser muito aberto, assim, vai... Aonde a gente precisa melhorar... Não digo pra chegar numa Liga CB, mas pra melhorar o nosso basquete aqui? Tá. Olha, eu acho que a gente tá bem distante, não em nível de talento que os jogadores têm pra jogar basquete, mas distante no nível de intensidade que é colocada nos jogos, distante na qualidade de estrutura e tudo isso, mas tem a ver com o país em si, né, vamos colocar assim. Mas isso também influencia. Olha, eu acho que se o Brasil estivesse num nível 5, 6, a NBA tá num 10, eu diria que a Espanha tá num 8, 9, sabe assim? Qual seriam os três passos que eu diria do Brasil? A intensidade dos jogos. Por exemplo, todo mundo fala em intensidade, mas o que é intensidade, sei lá, né? Porque, pô, o Brasil tem muito cara forte, né, e bom fisicamente, que você olha, né, esteticamente. Mas, por exemplo, a chance de eu ter um arremessador na CBT, um arremesso completamente livre, o arremessador, num jogo, é, sei lá, ela é de 20%. No Brasil é de 60%. Então, assim, lá os jogos, todo jogo, existe um scout muito grande pro jogo. Se coloca um foco muito grande e, cara, se você tem que defender o cara aqui e não deixar aquele cara chutar, toda vez que esse cara chutar livre, o técnico vai em cima de você e ele te tira. Existe, é, um foco muito grande nas situações de tirar o que é melhor do outro time e de atuar sobre isso, né? Porque aqui no Brasil eu vejo muitas vezes, ah, tem um scout lá. Pô, o cara sabe que o Marquinhos não pode chutar livre, mas, é, ah, mas tá bom, chutou uma, velho. Mas, sim, hein? Mas, é, é assim. Ah, deu azar. Aí o técnico vai lá e dá um esporro no cara, o cara fala, é, pô, esse cara, a diferença é que na Espanha não tem nem esse cara. Aí o pai fala, tchau. Esse cara, banco. É, exato. Banco, esquece. É. Não vai jogar. Então, assim, é, lá é assim. Só que lá eles podem também fazer dessa maneira porque todo mundo na Europa quer jogar na ACB. Uhum. Então. A competição quanto maior é. É a parte do business que eu falei. Então, assim, amigão, você não tá dando pra mim? Ah, tá logo. Tem um monte de nego da Lituânia lá que vão enfiar a cabeça na parede e que querem. E vão fazer, é. Então, isso faz com que aumente. Por isso que eu, eu acho que o Brasil, é, ah, a gente tem que proteger o jogador e tal, mas, é, brasileiro, mas até que ponto? Tá. Eu acho que a gente tem que aumentar a competitividade da liga principal. Ah, o que tem que fazer pro basquete melhorar? Ah, vamos, quantas horas tem de podcast? 16 mil? Todo mundo já sabe. Não, eu acho que esse é um ponto interessante, né, porque hoje a Liga Nacional são 15 ou 16 times, eu tô, esse ano eu não acompanhei tanto o NBB. É, mas, é aquela discussão, eu acho que seria muito mais válido a gente ter uma liga de 12 times, mas de um nível mais alto. Então, você vai ter ali 150 jogadores, os melhores 150 jogadores jogando nesses 12 times e uma segunda divisão com 20 times, já pra, pra, pra fomentar mais. Sim. Né, e aí você aumenta o nível desses 12 e a competitividade aumenta, essa intensidade aumenta. Com certeza, quanto mais competição. Quando você tem 16 times, a diferença do primeiro pro último, ela é muito grande. E aí cai a intensidade. É, por que que o jogo final é o jogo mais pegado, são os melhores jogadores competindo entre si e a coisa melhora. Eu, assim, os diretores de NBB, Confederação Brasileira, talvez vão falar que eu nem sei o que eu tô falando, mas pra mim o Brasil tinha que focar em ser a melhor liga da América Latina, de longe. E isso significa, pra mim, os melhores jogadores do México tem que estar aqui, os melhores da Argentina tem que estar aqui. Isso. E aí todo mundo da América Latina quer jogar no Brasil. Beleza. Essa é a nossa liga nacional. A partir daí, a molecada vai ter que ser muito boa pra chegar. Boa, pra tirar o lugar. E aí o que acontece? Cara, eu preciso de moleque bom, então eu preciso ter técnico bom. Sim. E aí você tenta... Uma coisa puxa a outra. Trabalhar. Porque lá na Europa, é muito bom isso. Cara, competição. É muita competição. É muito moleque bom chegando. Eu quero só contar uma história rapidinha. Vamos, Guilherme, que eu tô tomando chique. Não, jogando com a Virta, a gente foi jogar em Roma. E o Zara era o meu técnico, o Zara Markowski. E ele jogava de pivô, né? Ele queria que sempre antecipaçasse o pivô, que o pivô não recebesse a bola fácil. Eu começava a titular, o cara que eu tô defendendo, vai lá e pumba, recebe a primeira bola fácil. Eu nem olho pro banco, né? Ah, vai, vamos pro ataque e tal. Aí a volta, que não sei o que vem. O cara recebe de novo, cara. Eu juro por Deus, que a bola encostou na mão do cara assim, eu já vi um cara levantando. Tipo, tinha um minuto e meio de jogo. Um minuto e meio, ó. Normal, normal. Aí, beleza, eu saí. Ele só olhou pra mim, eu olhei assim pra ele e falou, já sabe, né? Falei, sei. Beleza, não aconteceu nada, não falou nada e tal. Voltei pro jogo. Quantas vezes o cara recebeu a bola de novo? Zero. Zero! É, seleção natural. É isso. Quem vai jogar é quem não deixar o cara receber. Aí você vai e começa... É isso. Gente, é isso. Ah, tá bom. Ó, mas não... Você vai ficar aqui? É seleção? O que vai acontecer agora? Tem seleção... Final do mês que vem, né? Final de julho. Vocês vão treinar aqui em São Paulo? Não sabemos ainda, não se sabe. Ai, gente. Cadê? Cadê, gente, essa programação? Tá. Vamos chamar ele de novo. Vai ter que ser, vai ter que fazer um segundo tempo aqui, porque tem muita coisa pra falar. Victor, coração, obrigado pelos ensinamentos, pela aula. Não perguntei do quarto, né? Você me enrolou, você me enrolou. Gabriela, olha aqui, ó. Eu vou falar aqui quantas perguntas a gente tinha aqui que a gente não fez. Eu falo muito, eu falo bastante. Mentira, você foi entregando aulas. Mas a gente gosta sim. A gente gosta sim. Quando o Guilherme não tem que ficar perguntando... E ele tava assim, ó. Olha aqui, Cânia. Felizão. Tá bom, Guilherme, tá tudo bem. Tem muita... A gente vai criar uma série, né? Vai ter uma série. Seis capítulos. É isso, a gente torce por você. Eu sempre vejo o Guilherme falando de você, né? Ele é super seu fã. Seu... O que que é? Seu filho, né? Ele falava meu filho. Meu filho. Você tá sempre convidado. É um prazer estar aqui. Sigam o Vitor Benigny nas redes sociais. Posta aí coisinhas nas redes sociais. Eu vou mudar agora. Eu vou começar a postar porque eu tinha parado total. Tá, eu tô aqui dando bronca porque eu sou das redes sociais. É a segunda bronca que eu tomo hoje de rede social. Então, eu decidi voltar de verdade. Então, tá vendo? É um sinal. É exatamente isso que a gente precisa disso. Isso é você que faz isso. Exatamente. Ah, meu Deus. Mas apareça. Apareça nos stories. Isso é verdade. Mostra o vestiário. As coisas que você... Olha, nós ensinando as coisas. Ou faz o que você quiser, na verdade. Pelo amor de Deus. Porque, na verdade, a gente é curioso. A gente quer saber. Eu quero saber. Então, tá bom. Não, Vitão, obrigado. Não tenho... Obrigado a vocês. Foi espetacular. Dava pra ficar umas três horas aqui pra mais até pra gente bater papo. Porque é mais uns 200 perguntas. E vamos seleção brasileira que a gente vai passar. Tá nervoso, mas... É, mas vamos lá. Vamos cobrir e vai ser muito louco. É isso aí. Gente, sigam as nossas redes sociais novamente. Vou deixar aqui as pessoais. A do canal Chua pra vários conteúdos. Falei no começo do programa. Tem muita coisa. Tem muita gente em entrevista. Tem muita gente bacana. Vamos trazer ainda muito mais gente. As redes sociais da Live Sports. Mais uma vez, muito obrigado pela sua estrutura. 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 Quem mais, Guilherme? É o meu... A você. Obrigada. Obrigada. Você arrasou. A gente. Deixa seu like. Curta, compartilha. Se inscreva no canal. E vai na rede social desse monstro aqui do basquete. Porque... Tá. E manda mensagem lá pra ele falar. Cadê conteúdo? Cadê conteúdo? E tem seleção brasileira, galera. Então vocês vão ver muito esse homem aqui. Beleza? É isso, Gui? É isso. Beijo, turma. Beijo, turma. Beijo, Vitão. Obrigado a vocês. Foi um prazer. Amei. Muito bom. É isso. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.